A primeira vez que meus pais erraram e eu me liguei muito, assim, foi uma história completamente provinciana, mas foi o meu pai que me fudeu muito uma vez. Eu precisava fazer um RG, e aí meu pai virou pra mim e falou assim, por que você não vai lá no Poupa Tempo de Itaquera, que é muito mais rápido que o da Sé, você vai lá, faz na hora, e aí você, tipo, em duas horinhas já tá em casa já. É verdade, pai? É, vai lá. Eu falei, pô, beleza, vou. E aí eu fui com um passe de ida, um passe de volta e acho que um real no bolso. Eu cheguei, maluco, no Poupa Tempo de Itaquera, tava uma fila que era do tamanho do satanás. Eu fiquei acho que o dia inteiro no Poupa Tempo de Itaquera, com um real no bolso, que deu pra eu comprar um saco de isoporzitos, manja? Eu fiquei um dia comendo isoporzito e xingando, meu pai falou assim, caralho, meu pai me fudeu. Mas foi consciente? Não, meu pai não sabia, meu pai achava, meu pai nunca foi no Poupa Tempo de Itaquera. Ele só falou uma coisa que acho que ele achava que era certo. Viu na propaganda, né? Viu na... Mas, ó, antes que você comece a falar mal da nossa classe, porque você tá falando mal do seu pai, mas eu tô vendo pra onde você vai. Estamos do outro lado, estamos do outro lado. Todos vêm vendo. Eu acho que se a Clara virar uma menina mimada do caralho, eu vou... Mandar ela pro Poupa Tempo de Itaquera. Você acha que era meu pai me ensinando uma lição? Ele me fudeu? Não, não, vai no do Santo Amaro que é melhor. Eu vou, porque eu vou falar, peraí, você tá com a vida muito fácil aqui, ó. Presta atenção. Vai lá no do Itaquera. Você vai fuder um pouco. Esse vídeo daqui faz parte de uma série que nós estamos gravando com a Tati sobre vida adulta. Eu mesma. Sim, já fizemos um vídeo. Lá para o Cidês vai estar aqui em cima no card pra vocês clicarem e assistirem. Mas a gente tá pensando em fazer uma série de outros vídeos aí ao longo do ano e eles só vão existir se você deixar aí um comentário pra gente falando o que você quer. Então posta aí, quero, se você quiser mais vídeos dessa série com a Tati. Quero muito, coloca aí. Quero demais, assim. Quero toda hora. E vamos começar com esse tema daqui. E eu acho isso muito louco, porque quando a gente é mais novo, a gente acha que nossos pais estão sempre certos. Nossos pais são meio que um... A gente é obrigado a fazer isso. São heróis. Você, quanto moleque, criança, você admira seu pai, sua mãe, acha que é tudo mágico, que tem superpoderes, que são fortes e tudo mais. Aí você vira adolescente. Aí você pensa exatamente o contrário. Mas aí quando você vira adulto, você começa a olhar e falar, tipo, meu pai tava errado quanto aquilo. Tipo, ele não tem... É... Em várias coisas. Às vezes a gente acha que eles estão errados, às vezes a gente acha que eles não tinham informação suficiente. Hoje em dia com essa história, então, de política e treta e tudo mais, mais ainda. Porque teve muita gente que a casa caiu exatamente quando começou a escutar o pai e a mãe falar sobre assuntos que essa pessoa já tinha opinião formada. E aí o pau quebra. Mas se você parar pra pensar, tem um rolê de, tipo assim, a gente é obrigado a acreditar que eles são fodas. Sim. Porque é o que a gente tem. É o que protege, é o que mantém. E o autoritarismo, de uma maneira paternal, ele rola. De, tipo assim, faz desse jeito ou você vai poder fazer diferente quando você sair da minha casa. Quem nunca escutou isso? Todo mundo, o tempo inteiro. Ou a nossa geração escutou muito isso, né? Porque tem a questão de gerações. E às vezes, tipo, as gerações seguintes, a já, tipo, tem uma relação mais permissiva com os filhos, menos autoritária. É, não autoritária. Mas em algum momento, a educação, ela entra numa hierarquia. Sim, se precisa. Então, eu acho que de qualquer maneira, isso vai ser mantido. Mesmo que não seja na base da pressão de, tipo, se você não me obedecer, você pode ir embora dessa casa. Alguma coisa parecida. É, muito de quem a gente é, isso é muito louco você se ligar disso, assim, muito de quem a gente é, é culpa dos nossos pais. Aham, criação. É, tipo, a gente precisa ser grato, tipo, eu tô aqui graças aos meus pais, mas muitos vícios e virtudes vêm dessa criação. E é um processo muito longo, muito louco, às vezes, você começar a entender que alguma coisa errada que você faz, às vezes, foi culpa dos seus pais. Você tá repetindo. Então, por exemplo, na minha família, sempre teve um pensamento do, tipo, você precisa trabalhar pra ganhar dinheiro. E precisa ter uma carreira e não sei o que, não sei o que lá. Mas minha família nunca conversou sobre guardar dinheiro. Minha família nunca falou sobre a importância do que é dinheiro, o que você faz com o seu dinheiro, como você guarda, como você reserva. E esse papo sempre foi um papo muito autoritário, do tipo, eu tenho que trabalhar pra ganhar dinheiro. E nunca teve a conversa do tipo, ó, filho, guarda esse dinheiro daqui pra você ver o que acontece daqui a um ano. Mas é porque eles não tinham informação. Sim. E aí, imagina você crescer e você pegar e falar assim, pô, imagina se meus pais tivessem me ensinando isso desde pequeno, como não teria mudado a relação que eu tenho quanto a isso, sabe? Uma coisa que eu reparo muito, assim, é viagem. Eu amo viajar. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, conhecer coisa, conhecer lugar. Só que pra minha família, a gente foi criado, eu fui criado num contexto onde viagem é coisa de rico, é coisa muito cara. O máximo que a gente vai é bate e volta em Santos ou no interior. E tipo, meu, viajar pra fora do Brasil é impossível, viajar pra América Latina é loucura. E isso foi uma coisa que veio dos meus pais. E aí, no momento que eu comecei a viajar, comecei a juntar grana, comecei a bancar minha viagem, comecei a fazer meus rolês. Deu para e para e falar assim, tipo, meu, meus pais estavam errados pra caramba, entendeu? Então, mas eu preciso fazer uma correção aqui da questão da informação. Porque mais do que informação, a gente tem que entrar num contexto histórico também. Sim. Porque o que que esses caras passaram nessas décadas em que eles eram adultos e estavam ensinando isso pra gente, pra eles era muito difícil mesmo. Tipo, não precisa ir muito longe. Minha mãe não conseguiu, minha mãe e meu pai não conseguiram me ajudar a pagar a faculdade. Se eu tivesse fazendo faculdade hoje em dia, eles já conseguiriam, entendeu? Tipo, 15 anos atrás. Então, além da falta de informação, eu escutei um negócio outro dia que tira muita culpa das costas de pai e mãe, e eu acho que pode ajudar alguém que tá culpado por aí, que é, a mãe e o pai da gente fez o que podia, tá ligado? Porque nesse caso, eles realmente fizeram o que podiam. Tipo, a viagem é gasto desnecessário. Pra eles eram. Pra eles era, na real. Tati, a minha experiência é muito semelhante com a do Castro, sobre viagens e sobre experiências. Então, tipo, meus pais, eles sempre tinham dinheiro muito contadinho. E eles conseguiam economizar e, meu, dou um puta mérito por isso. Mas assim, eles nunca comiam fora. Eles nunca viajavam. E eu fui crescendo, eu comecei a namorar e eu comecei a emular essas coisas. Tipo, aí a meninazinha, a gente falava, vamos sair pra comer. E pra mim era errado, não, vamos comer em casa. Eu como em casa, vamos no cinema. Eu como em casa e depois eu vou. Aí eu fui quebrando aquilo lá com o tempo e fui ver, não, olha que coisa legal. E eu comecei a tentar passar pros meus pais. Só que era tarde demais. O meu pai, ele não consegue, pra ele, é muito errado, levar ele pra um restaurante. Porque vai gastar muita grana. E hoje ele tem uma situação muito confortável. Hoje ele não consegue aproveitar a vida dele, a aposentadoria dele. Porque durante décadas, tá na mente dele que, tipo, fazer isso é errado. Então ele não tá bem. Mas aí entra o contexto histórico de novo. O que que esse cara passou, que ele precisou realmente do dinheiro que ele tinha guardado, pra agora ele ter esse receio de, pô, mas aqui cinco anos, se eu comer hoje, eu não vou... Entendeu? Tem um negócio que pesa. Você falou uma coisa que eu concordo 100% que essa parte dos nossos pais fizeram o que podiam. Eles fizeram o que podiam. Mas eu acho que a gente tem uma coisa da cultura que a gente vive, do contexto que a gente vive, de criar uma figura sagrada ao redor dos pais. Ah, sim. E aí você tem dois jeitos de encarar quando você entende que seus pais estavam errados. Você pode vilalizar eles, falar, tipo assim, meus pais estavam errados e estragaram a minha vida. Ou o jeito como eu encaro mais, tipo assim, meus pais estavam errados porque eles são humanos. É. E eu não preciso repetir o padrão de comportamento deles. Então, tipo, eu penso, eu preciso errar melhor, sabe? Tipo, eu preciso tentar entender. Errar menos. É, não, mas, sabe, tipo assim, eu posso até errar, eu vou errar. Aham. Mas eu preciso errar melhor, eu preciso errar em outras coisas que eu vejo que eles erraram. Porque, senão a gente perpetua uma roda que vai sempre ser eterna. Tipo, na minha casa, é que a gente, eu não sei como é a diferença de homem pra mulher, é muito grande nisso, assim. Eu não tinha conversa com meu pai. Não existia conversa de, tipo, vou te dar um exemplo básico. Ninguém me ensinou a fazer a barba. Ninguém me ensinou a fazer a barba. É, não, acho que toda mãe ensina a usar o absorvente, eu acho que. Você entendeu? Se eu for comparar bruscamente. E se eu pedisse pro meu pai, pai me ensina a fazer a barba, ele ia falar assim, virou viado, vai lá e faz a barba. Você entendeu? Mesma coisa, tipo, pai, você é com uma namorada que eu faço, é virou viado, só sai com ela. Então, qualquer assunto que fosse mais delicado sobre a vida, sobre coisas mais... Eu não sabia se meu pai tinha medo de contar suas coisas pra mim, se eu tinha medo do meu pai, se a gente não tinha intimidade. Mas meu pai nunca sentou comigo e falou, tipo, filho, você faz a barba assim. O filho é o seu jeito mais legal. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Meu pai me ensinou um monte de coisa legal do mundo, assim. Meu pai me ensinou um monte de outras coisas, mas algumas outras coisas mais íntimas, não existia esse espaço. É. E é uma coisa que eu olho num possível relacionamento que eu vá ter com um filho, uma coisa que eu jamais repetiria, tipo, eu jamais teria. E eu consigo olhar e pensar, tipo assim, meu pai errou nisso, porque eu queria. Eu contei pro meu ou pro Léo uma história que me tocou muito, que esses dias meu pai tava fazendo churrasco lá em casa, e aí eu percebi que meu irmão tava, tipo, olhando pra churrasqueira, eu virei pra ele e falei assim, você já assinou uma churrasqueira antes, já fez churrasco? Ele, não. Falei, vem cá que eu vou te ensinar. E eu comecei a ensinar meu irmão como é que faz coisa de churrasco, e meu pai ficou puto, fez uma cara brava e saiu, né? E aí, eu sou bocudo, o pessoal me conhece. Eu falei, e aí que você é com essa cara aí amarrada? Ele pegou e falou assim, é, pô, virou o quê agora? Professor de churrasco aí? Ensina as coisas pro menino, você quer, você quer lá? Falei, não, pô, ele nunca fez churrasco, tô ensinando pra ele. Ele, é, eu nunca te ensinei a fazer churrasco, você aprendeu a fazer. Por que você precisa ensinar pra ele? É que na cabeça dele, a metodologia é, tipo, meu, você vê e você aprende sozinho, né? E eu virei pra ele e falei assim, cara, eu queria que você tivesse me ensinado. Tipo, eu mais queria que alguém tivesse pegado na mão e ensinado e feito essas coisas, entendeu? E eu tive pai, tipo, meu pai tava em casa, meu pai era presente. Eu sei, tá ligado. É, eu enxergo, você vê o tanto que é diferente. Você me contando essa história, eu escutando da sua boca, eu enxergo seu pai com ciúme. Com ciúme de você ensinar pro seu irmão, ao invés dele ensinar do jeito dele, que é só observa aqui e você vira aí depois. Me entendendo um pouco essa coisa de paternidade, eu não sei como foi a relação que você tinha com seu pai, mas assim, o Edson tinha um pai presente. Presente no sentido, o pai estava em casa, ele cuidava da família, trazia dinheiro pra casa, assim como o meu. Só que, afetivamente, o meu pai, ele nunca esteve presente. Toda treta que eu precisava ter, dilema de dúvida, ansiedade, não sei o quê, eu ia falar com minha mãe. E o meu pai era tão absurdo, ao ponto que quando a gente ficava doente, criança, meu pai ia dormir na sala, cuidar das crianças. Não tem que lidar com... Porque é que ele também, ele não teve pai, o pai dele morreu. É, isso. E ele foi criado com os irmãos e era uma vida muito dura. E ele só tinha que... A função dele na vida, na cabeça dele era, tipo, eu trabalho, eu trago dinheiro pra casa. Minha mulher vai cuidar da casa e cuidar das crianças. Então, tipo, ele ia dormir na sala porque no outro dia ele tinha que dormir e acordar cedo. E era religioso. Cinco pra sete da manhã, ele estava no serviço. Tipo, agora, tipo, meu, a gente precisa estar doente, precisa ter uma reunião na escola, ou ir ao médico. Minha mãe que tinha que sair do trabalho dela pra poder fazer isso. Só que eu entendi que, tipo, isso era uma coisa que tava encrustado na cabeça dele também. Isso é. E não conseguia mudar. E hoje eu consigo falar assim, não, isso é errado. Eu não quero ter essa experiência ou ter essa relação com meu filho. Então, já faz diferença. Essa relação que nem existe. É um sentimento muito louco. Você consegue... Eu tenho a mesma sensação do Léo. Tipo, eu consigo valorizar o sacrifício do meu pai. Sim. Eu consigo entender, hoje em dia, mais ainda, eu consigo entender o gás que meu pai tava dando, mas eu consigo também olhar e pensar a falta que me fez. Você reconhece onde falhou. Entendeu? Tipo, eu consigo olhar e falar assim, porra, eu consigo olhar hoje e falar assim, caralho, meu pai deu sangue pra me sustentar. Mas, cara, como eu senti falta de ter um pai que eu pudesse conversar, como eu senti falta de ter um pai que estivesse presente, um pai que não fosse um inimigo. Porque durante muito tempo, meus pais eram inimigos pra mim. Porque eles queriam impor um jeito de crescer... E um jeito de agir. Um jeito de agir, que não é o mesmo jeito deles. Mesmo hoje em dia adulto, eu olho e falo, cara, eu tenho nada a ver com meus pais, de comportamento, pensamento. Só que pra eles, eles queriam o tempo todo estar batendo. E isso gerou muito mais rusgas, muito mais desgostos do que, tipo, afetividade. Então, eu consigo olhar pra muitas coisas que meus pais fizeram comigo e falar assim, cara, isso me fez mais mal do que bem. É, eu não quero ser defensora dos pais aqui, não, porque eu... Não, a gente tá vendo você definindo o inimigo aqui. Mas eu tô errado enquanto mãe? Tá errado, vai dar errado. Só que eu entendo que eles viveram de uma maneira, pelo menos, eu tô falando da minha família, da minha geração. Meu pai sempre foi presente, meu pai e minha mãe separaram com... Quando eu tinha uns 11, 12 anos, mas o meu pai... O meu pai é totalmente o oposto de vocês. Ele é a pessoa afetiva. A minha mãe é muito mais durona. Meu pai é afetiva, ele tá lá o tempo inteiro. E ele te dá espaço e liberdade, mas ao mesmo tempo ele se mostra presente. Meu pai é foda nesse sentido. Caralho, assim. E aí, o que eu entendo dessa geração, da minha mãe e do meu pai, da família do interior de Minas Gerais? É que eles, os pais deles não tinham tempo. E aí é foda, mas é tempo mesmo. Pra ter esse tipo de relação. Porque minha mãe, por exemplo, tem oito irmãos. Caralho? É. Meu pai tem quatro. Vivia na fazenda, ambos. Foram criados na fazenda. Então, os filhos, eles vinham pra ajudar com a lida da fazenda, tá ligado? E aí, você não sobrava tempo. Você tinha que ficar o tempo inteiro. Cala a boca, fica quieto. Cuida do seu irmão, se vira, dá um jeito. E agora, a gente tem esse conforto de ter um tempo, ter disponibilidade e ter a vontade também. Porque se eles, se a minha avó e meu avô trataram eles assim, você imagina os bisavós. Sim. Como que não trataram? Eu acho que uma coisa que falta muito, e depois que você já tem 30 anos de idade, eu acho que já é esperado de você, é passar a enxergar os seus pais enquanto seres humanos. Sim. Porque tem um rolê nessa da santidade, ou da autoridade que ele te impôs, ou de eu que mando, cala a boca. Você não enxerga que ali tem outras funções, além de pai e mãe. Sim. Tem a função do trabalho, tem a função amorosa, de relacionamento amoroso. Tem a função de frustração. Tipo, não é comum você ver o seu pai e sua mãe frustrados. Sim. E chateados com alguma coisa, porque principalmente quando você é criança e adolescente, eles estão maquiando isso de você o tempo inteiro, porque você não tem que viver aquilo. Então, acho que a principal diferença é você entender o ser humano que está ali atrás do pai e da mãe. É, ver o pai, acho que é uma coisa que vem com a vida adulta, você ver o seu pai como um ser humano, né? É. E começar a olhar além da máscara. E tem muita gente que fala que isso só vem depois da paternidade e eu discordo totalmente. Também discordo. Eu acho que é uma escolha. Tipo, você escolhe enxergar a pessoa ali atrás e entender aquela pessoa mais do que tipo, tá bom, essa pessoa que está aqui atrás do meu pai, não gosto dela. Então, eu vou simplesmente ignorar ela para o resto da vida? Porra, será que esse é o caminho? Não sei. Por falar em relacionamentos, a gente fez um vídeo com a Tati sobre relacionamentos depois dos 30 e sexo depois dos 30, tá? Foi, tá lá no meu canal, pode ir lá, nesse exato momento já tá lá, é só chegar, tá aqui no card, os meninos vão deixar, é só... Mais fácil que no card, tá aqui no meio. Ah, é verdade. Bem embaixo de você, é só você clicar. Menina, eu nem vi. Se você ainda não é inscrito no canal da Tati, vai ter um botãozinho aqui do lado dela. Se você ainda não é inscrito no manual, se inscreve também. E comenta aí pra gente se vocês querem ver mais episódios aqui do nosso quadro sobre vida adulta. Um grande beijo. Comenta que sim, que eu já quero voltar. Tchau. Tchau.